O que é a carta do alto sul, suma canha e do sol Parco e buso um jarapão, que é o mar do budismo O que é a carta do alto sul, suma e do sol O que é a carta do alto sul, suma e do sol Escuchen, escuchenme borrachos, eu sou o de sua vida Desde chico sou mujeriero e hoje em dia, mais todavia Nada mais, pero a mi, a mi feliz ser carnicero Porque sou bem chonero, le vou a las miuditas Casadas, solteras e por que tu, tambien vanas viejitas Oye tú, conoces a Rosita, la linda mademita Por supuesto Pues ella, ella es mi cholita Querrás decir, era, por que ahora es mi cholita No, mi cholita Ese é namorado, es mi cholo Vai amoralado Si un gol. ¡Está criando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, amigos, vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos ajudar. E te cuento. 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 Ação! 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 O que é isso? O que é isso?